O Saber Direito dessa semana é sobre direito de empresa. Se você tiver dúvida sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Joaquim Fernandes, advogado. Vou dar aula para vocês sobre direito empresarial. Direito empresarial, vocês sabem, para os alunos, para aqueles que são do direito, é sempre complicado. Acham que é uma coisa, assim, extraordinariamente complexa. Mas, com a reforma de 2002, com o Código Civil Novo, nós temos uma nova perspectiva para o entendimento do direito empresarial. Pois bem, primeiro eu preciso entender o seguinte. Qual é a diferença que eu imaginava antes de 2002 e após 2002 entre o que era ser comerciante e agora o que é ser empresário? Mudou alguma coisa? Mudou muita coisa? Existe alguma diferença muito específica? Bom, veja, vocês estão até acompanhando aqui no vídeo, do meu lado está escrito direito empresarial. Se você que está assistindo a aula do saber direito, prestar bem atenção, no empresarial eu já posso entender, já posso explicar para vocês o que significa empresário. Se você pegar o artigo 966 do Código Civil, ele vai dizer claramente quem é o empresário. Veja, não é quem pode. Quem pode será discutido mais à frente. Mas, no artigo 966, nós estamos discutindo quem é o empresário. E a grande pergunta é a seguinte, mas empresário, então empresário é a mesma coisa que sócio, sócio também é comerciante. Prestem atenção, essas definições neste começo de aula é importante para que nós não nos confundamos lá na frente. Vejam só, o artigo 966 tem o seu título do empresário. Então, quando ele quis falar do empresário, ele obviamente só quer falar do empresário. Ele não quer falar de quem é sócio. Por quê? Porque vai existir um outro capítulo, um outro livro dentro do Código Comercial, perdão, do Código Civil, que vai tratar do sócio, das sociedades simples, das sociedades complexas, das sociedades com propósito específico. Então, primeiro, nós vamos discutir o empresário. E para nós discutirmos o empresário, eu preciso saber algumas questões não muito extensas sobre a história do direito comercial, sobre o direito empresarial, sobre comércio. O que eu preciso saber? Por que é tão relevante para o legislador inserir dentro do Código Civil um livro destinado a cuidar exclusivamente do direito empresarial? Por que tão importante as atividades de comércio? Por que tão importante se tornou, para o direito, a partir principalmente de 2002, com o Código Civil, esta necessidade de um regramento específico e não mais espaços com resoluções, com leis ordinárias, etc. Por quê? Todo mundo assiste televisão, filmes, etc. E pode observar o seguinte, até de uma maneira extintiva, de uma maneira extintiva, você vai ver que o comércio é imemorial. Ou seja, as atividades de comércio, talvez, desde que o homem começa a ter uma vida em grupo, ela passa efetivamente a ter uma importância extrema. Então, as partes, primeiro as pessoas começam a troca, depois começam a pequenos grupos a interagirem entre si, na troca, no comércio, que começa de maneira muito mais intensa com os fenícios. Mas nós não vamos aqui ficar discutindo longamente sobre a história do comércio desde os fenícios. Não. O que eu preciso entender é por que historicamente é importante eu entender o meu passado para eu compreender a importância do meu presente na minha legislação, no meu Código Civil atual. Pois bem, durante muito tempo o Brasil teve uma divergência muito grande no que diz respeito ao tratamento destinado ao direito comercial. Notem uma coisa, telespectadores, de que, primeiro, eu só tratava do assunto como comércio. Os senhores vão se lembrar que, antes de 2002, eu tinha um código comercial, um código comercial, aliás, do Império. E, enquanto eu tratava só de comércio, eu imaginava o seguinte. Bom, comércio vem à minha cabeça as coisas mais simples, aquelas de uma padaria, de um armazém, de um supermercado. E eu imaginava que, fora daquele âmbito mais restrito de comércio, das questões mais próximas, mais simples, fora isso, eu teria uma condição de comerciante que seria absolutamente inaplicável às pessoas comuns. Então, até 2002, eu tenho um tratamento de comércio, dividindo o que é comércio do que é o direito civil. Então, notem uma coisa relevantíssima. Quando eu me refiro a direito empresarial, sempre estou me referindo a tudo aquilo que acontece a partir do nosso Código Civil de 2002. Quando me refiro a comércio, a expressão comerciante, eu estou me referindo a tudo aquilo que ocorreu antes de 2002. Pois bem, antes de 2002, a gente precisa fazer, nessa primeira aula, essa diferenciação importante para que eu possa, de uma maneira direta, clara, entender as diferenças que vão estar materializadas no artigo 966, que trata do empresário. Pois bem, por que, então, eu chego à conclusão de que foi importante e foi maravilhoso a inclusão no Código Civil deste livro destinado, deste capítulo, deste tomo, desta parte destinada ao empresário e à sociedade empresarial e ao direito empresarial? Por que? Porque o direito empresarial, o comércio, ele é, na verdade, uma situação social absolutamente mutante e que depende efetivamente da sociedade. Os movimentos da sociedade, os movimentos do comércio, os movimentos dos governos mostram que a sociedade, que o comércio reflete o anseio da sociedade e, mais ainda, a evolução da sociedade se materializa muitas vezes nos seus atos de comércio. Então, aquilo que nós tínhamos lá no passado, muito restrito a pequenas empresas, a considerar, pura e simplesmente, como comerciantes, aqueles legalmente estabelecidos ou, repito, de pequenos estabelecimentos, de pequenos empreendimentos, na verdade, eu vou começar a ver que todo mundo pode ter o título de empresário. Olha que bonito, todo mundo pode ter o título de empresário. Não é só o grande empresário das empresas multinacionais e das empresas transnacionais. Mas vamos lá. Como é que fica o artigo 966 neste contexto? Importante para aqueles que não estão nos assistindo. Veja, o artigo 966, ele começa com uma expressão, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Então, vejam só, eu preciso ter o empresário como alguém que exerce profissionalmente uma atividade empresária. Mas, entendam bem o seguinte, que os atos que estão inseridos neste contexto de atividade empresária, nós vamos colocar o quê? Quais atos seriam possíveis ou passíveis de eu classificar como pertinentes a uma atividade empresarial? A rigor, todos. A rigor, todos aqueles que eu olhar para a atividade desenvolvida, salvo com as exceções que a lei determinou, eu vou poder entender que aquela pessoa que eu me refiro como empresária é, na verdade, um empresário. Mas, não estou entendendo, professor. Eu não estou entendendo. Quer dizer que empresário é comerciante, comerciante não é empresário? Não, na verdade, é apenas e tão somente empresário, é o aperfeiçoamento daquela expressão antiga que eu utilizava de comerciante. Então, se eu praticar atos de comércio que evidenciem que eu estou de maneira profissional exercendo essas atividades de comércio, hoje eu posso ser classificado como empresário. Por quê? Repito, a redação do artigo 966 é de uma clareza absurda. Repito a vocês. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica. E, olha, quando eu falo de atividade econômica, eu estou falando daquela que produz fruto financeiro. Porque vocês vão verificar que o próprio código excluiu algumas atividades daquelas que poderiam, em tese, serem chamadas de atividade empresarial. Então, hoje, eu, até sendo um pouco redundante, hoje, quando eu falo de empresário, eu estou falando, repito, na aplicação direta do artigo 966 do Código Civil e, dizendo o seguinte, que a conclusão que eu tiro desta leitura do artigo 966 reflete o quê? Que se eu praticar atos de comércio de maneira regular, eu sou empresário. Poxa, então, será que o ambulante, ele pode ser tratado como empresário? Será que a pessoa que faz pequenas, pequenos quitutes em casa também pode ser chamada de empresária? Pode. Veja, nós não estamos aqui discutindo o tamanho. A lei, acreditem, a lei não quis dizer que empresário é sempre uma situação maior. Não. A lei quer dizer o seguinte, que você, lendo o artigo, ah, será que eu me encaixo nele? Será que eu exerço atividade de comércio? Sim, então, eu sou empresário. Perfeito? Então, observem que esta leitura do artigo 966, do caput do artigo, da cabeça do artigo, ela mostra que eu não tenho grandes divergências para eu poder interpretar o que vai ser o meu direito empresarial. Porque, observem, vocês que estão nos assistindo, quando eu comecei a falar, e falei brevemente, sobre algumas questões históricas daquilo que nós acompanhamos em nossa vida diária, o que me importa é eu ter no núcleo da minha atividade atos de comércio. Esse é o ponto que a gente pode fechar o entendimento a respeito da interpretação do artigo 966, caput, cabeça do artigo, do Código Civil. Por que eu estou agora, nesta parte final da discussão do que vem a ser empresário, eu estou me referindo ao caput do artigo 966, do Código Civil? Porque o seu parágrafo único, ele tem um conteúdo de exclusão. Então, olha, quando eu estiver analisando, lendo o meu artigo 966 com o seu parágrafo, caput e parágrafo, eu vou observar o seguinte, que nesta leitura eu tenho uma regra geral contida no caput, cabeça do artigo, dizendo, quem é o empresário? Aquele que exerce atividade profissionalmente? Este é o meu empresário. Quando eu olho o meu parágrafo único, eu vou analisar a exclusão. E olhem, a exclusão também é de uma clareza absoluta. Não se considere empresário quem exerce profissão intelectual, vírgula, de natureza científica, literária ou artística. O que quer dizer isso? Qual é o objetivo, ou melhor, qual foi o objetivo do legislador quando excluiu, quando colocou no parágrafo único do 966, dizer o seguinte, que aqueles que exercem atividade intelectual ou artística não podem ser classificados, serem classificados como empresário. Por quê? Porque nas discussões deste artigo, quando da sua longa tramitação pelo legislativo brasileiro, a discussão maior aqui ficou no seguinte sentido. Será que o escritor que vende suas obras, será que o pintor que também vende as suas obras, vive desta atividade de produzir a própria obra ou fazer uso de outras pessoas para a venda de suas obras, ele é um empresário? Ele pode ser tipificado como empresário? Essas são as questões que os legisladores, na longa tramitação do Código Civil, que está inserido o capítulo do direito empresarial, o título do livro de direito empresarial, chegaram à conclusão que não. E por que não? Porque eu exercendo uma atividade artística, intelectual ou científica, não exerço uma atividade de comércio. Mas aí o telespectador pode perguntar, mas professor, eu vejo as pessoas, do que vive então, do que vive então o editor, perdão, o escritor de livros? Ele não vive dos livros? Sim, mas a atividade dele absolutamente intelectual não está inserida no contexto de atividade comercial. Por quê? Porque não está dentro destas regras que o direito empresarial estabeleceu, eu tenho muito cuidado para analisar. Ora, mas a produção científica não é ato de comércio e não é mesmo. Até vejam, o legislador foi muito feliz quando eu observo que aquilo que é o óbvio, o óbvio, aquilo que eu imagino, está inserido no texto legal. Ou seja, eu examinando o parágrafo único dos 966, a exclusão da natureza de empresário, ela é taxativa. Ou seja, basta que eu tenha essas atividades, repito, olha, intelectual, científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, vejam, eu, na verdade, estou dizendo o seguinte, mesmo que eu me cerque de uma série de pessoas para me ajudar nesta produção intelectual, nesta produção artística, eu efetivamente, efetivamente, não posso ser tipificado como empresário. Vamos à primeira pergunta do dia. A rigor, toda pessoa pode ser empresária, desde que preencha os requisitos do artigo 966, ou seja, exercer atividade empresarial de maneira profissional. Agora, a nossa discussão é, como é que eu vou transformar o empresário, aquele que deseja, eu quero ser empresário, eu pretendo ser empresário, eu pretendo exercer as atividades empresariais de maneira profissional, menos aquelas do rol de exclusão do parágrafo único do 966. Eu preciso, primeira grande pergunta, eu preciso de algum registro? Eu preciso escrever meu nome em algum lugar? Eu preciso que eu formule algum documento que me demonstre, perdão, que mostre, que aponte para terceiros que eu sou empresário? Veja, é aí que começam as discussões a respeito da inscrição do empresário. É importante que o aluno entenda o seguinte, inscrever, registro, anotações, atos constitutivos, contrato social, são coisas que podem parecer idênticas, mas não são. Porque, como eu disse logo no início da aula, nós temos que fazer uma diferença. Cuidado, aluno, não confunda empresário com o sócio. Empresário é o gênero daquele que exerce atividade empresarial. Sócio, como nós vamos ver em aulas posteriores, são aqueles que integram uma sociedade empresarial. Então, portanto, hoje, nós estamos falando de quê? De que aquele que exerce individualmente a atividade comercial, assumindo esta titulação legal de empresário. E a inscrição? O que é inscrever? O que é inscrever? Por que eu tenho que inscrever? Mas será que se eu não inscrever, eu não estou na minha condição de empresário? Essas são as questões que pretendemos responder agora. Vamos lá. Inscrever, inscrição. Vejam, o artigo 967, ele diz, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis. Mas, veja, eu tenho que ter esta dúvida, eu tenho que ficar permanentemente me questionando, porque o direito vive exatamente disso, de eu ler, entender e interpretar o que eu estou lendo. Veja, quando ele diz, é obrigatória, eu tenho que pensar, bom, então, se é obrigatória, quem não faz, tem alguma sanção, não pode ser reconhecido. Então, vejam só, o estudo do 967, do Código Civil, ele é importante exatamente pela análise desta palavra obrigatória. E aí eu tenho que perguntar a vocês, vocês acham que se eu não inscrever, ou se eu não me inscrever nos locais, nos lugares efetivos, na minha condição de empresário, empresário, não sociedade, eu deixo de ter esta condição de empresário? Não me inscrevi, não fiz a inscrição, não fiz os meus registros, deixei de ter a condição de empresário? Não, a rigor, não. Por quê? A inscrição, assim como muitos dos atos praticados e registrados em alguns lugares, na verdade, ela tem um efeito para terceiros, na verdade, algumas exigências de natureza tributária e fiscal. Então, eu quero ser empresário, eu sou empresário, e é aquilo que se fala comumentemente de que eu sou empresário individual. Então, eu sou, como muitos aplicam essa expressão, abre aspas, titular da firma individual. Nós vamos ver mais à frente, no 968, essas condições de registro. Mas, olha só, será que eu tenho que levar os meus registros, eu faço a minha inscrição e só aí sou conhecido como empresário? Veja, a inscrição vai gerar para aquele que fiscaliza, para o ente de direito público, para a fiscalização da fazenda, para a fiscalização da fazenda estadual, ela vai saber que você efetivamente exerce uma atividade empresarial. Porque você foi até o local, até o lugar de registro, fez o seu registro, preencheu todos os requisitos necessários para que você fosse, se habilitasse à condição de empresário, e passou a ser reconhecido pelo poder público, pelo autoridade fiscal, você passou a ser reconhecido como empresário. É este o sentido que eu tenho que tirar do artigo 967. A inscrição, óbvio, se o que se quer na verdade, ou o que se queria na verdade, é que todos que exercem atividade empresarial, e vejam, estou falando de empresário, não sociedade, todos aqueles que queiram exercer atividade empresário, obviamente, fizessem a sua inscrição no órgão competente. Ok? Então, a leitura do 967 é exatamente nesse sentido, de que a inscrição vai gerar a terceiros, vai gerar para todos que, de certa forma, se relacionam comigo, saber quem é e quem não é empresário. Então, a leitura do 967 me deu exatamente esta condição de entender o que é a inscrição. E vejam só, a inscrição, ela tem um efeito, qual o efeito que essa inscrição tem? Por que que eu tenho que me inscrever? Quais são os requisitos? Veja que o 968, ele tem um rol extenso, um rol que tem aqui quatro incisos, que diz o seguinte, a inscrição do empresário faz-se-á mediante requerimento. Claro, porque quando ele se fala mediante requerimento, isso me parece de uma clareza absolutamente evidente. Evidente, eu, ninguém é por imposição, não é? É esta a interpretação que eu faço do texto. Ninguém é empresário por imposição. Não é o governo, não é nenhuma autoridade pública que vai dizer a você que você será empresário. É a sua atividade, o seu desejo de ir ao local específico, ao lugar específico para registro, para inscrever neste local a sua condição de empresário. Pois bem, dentre esses requisitos, eu tenho, por exemplo, as coisas mais singelas que vocês podem observar. Inciso 1º do 968, o seu nome e nacionalidade, ou seja, a sua qualificação. 2º, a firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, o objeto e a sede da empresa. Aqui nós temos alguns conceitos um pouco mais delicados. Com relação ao inciso 1º e inciso 2º, eu não tenho grandes problemas. Por quê? Porque ele é óbvio. Eu vou me qualificar, eu vou dizer quem sou eu, onde moro, o que pretendo, qual o meu endereço, qual a atividade que eu quero exercer. Perfeito? Esta é a primeira parte. Segundo, eu vou dizer como é que eu quero que a minha sociedade seja reconhecida, que é o meu nome acrescida de alguma informação. Por que isso? Para que vocês gravem bem. O que significa essa expressão, a firma com a respectiva assinatura? Quero dizer o seguinte, como é que a minha empresa vai ser reconhecida. Então, se meu nome é Joaquim Fernandes, então, Joaquim Fernandes, esta vai ser a titulação da minha empresa. Porque eu sou um empresário individual. Por favor, não confundam as diversas formas de empresa individual ou sociedades unipessoais com esta denominação. Então, se eu falo o meu nome, eu estou, em princípio, o seu nome, o meu nome, num registro de empresário. Se eu estou colocando o meu nome, eu estou dizendo que eu quero que a minha empresa seja reconhecida por este nome. Ok? E todos os documentos, tudo aquilo que eu vou contratar, vai ter como denominação, como apresentação, como forma de discussão, exatamente o nome pelo qual eu quero que a minha empresa seja reconhecida. Muito bem. O inciso terceiro do 968 diz, o capital, o objeto e a sede da empresa. Vejam só, o objeto, o capital, eu vou dizer, quanto é que corresponde à minha atividade empresarial, ela corresponderá em números, em valores, para que eu possa, a partir de estabelecer este valor, como a minha empresa, veja, empresa, não sociedade, vai efetivamente se desenvolver. Para ser mais claro, porque eu acho que ficou meio confuso, quando eu digo, olha, o capital da minha empresa, repito sempre para não confundirem, empresa, não sociedade, O capital da minha empresa é 10 mil reais, quer dizer, em princípio, que eu estou fixando o parâmetro 10 mil reais como o conjunto de situações, de coisas em valores que correspondam à minha atividade empresarial em números. É claro que é uma estimativa, e digo mais, este valor do capital, ele está muito mais associado a questões fiscais e tributárias do que uma exigência legal. Porque se fosse uma exigência legal numérica e daquilo que em latim se chama de números clausos, ou seja, me estabelecer no texto um número que eu deveria obrigatoriamente preencher, Eu tenho que observar o seguinte, o capital tem hoje muito maior relação com questões fiscais e tributárias do que propriamente uma imposição, uma intransponível barreira empresarial. E nós temos mais uma pergunta, a segunda pergunta do dia. Qual deverá ser a natureza da inscrição? A natureza da inscrição, ela é declaratória, ela é constitutiva. Na verdade, o ato, ele é uma mistura de ambos, de declaração e de constituição. Por quê? Quando eu faço a inscrição, eu estou, na verdade, mostrando de maneira constitutiva, criando direitos e obrigações, no momento em que eu digo que eu passarei a atuar na atividade empresarial, portanto, constitutiva. Mas eu também estou mostrando de maneira absolutamente incontestável de que o meu registro mostra a minha atividade empresarial. Portanto, eu também estou declarando, até porque o artigo, nós vimos agora, o 968, se inicia a empresa, no registro da empresa, a inscrição da empresa, com a minha declaração. Portanto, eu declaro e também está sendo constitutivo o registro empresarial, tem essa natureza de constitutivo e declaratório. Continuando, a partir do 968, que tem uma série de parágrafos, talvez, do Código Civil, o 968, na parte empresarial, é a que mais detalha algumas situações. E continuando, quando eu falo o objeto e a sede da empresa, estamos falando no inciso 4 do artigo 968. A que estou me referindo? O que é o objeto social da empresa? Em que se configura? Veja, é a atividade que eu vou exercer. Qual é a atividade preponderante, mais importante, essencial da minha empresa? Aqueles que estão nos assistindo e que têm uma empresa, vão saber o seguinte, que, às vezes, quando você vai fazer a sua inscrição, a inscrição da sua empresa num órgão estadual, principalmente do ponto de vista fiscal, você vai notar o seguinte, às vezes, você vai abrir uma sorveteria e essa sorveteria vai estar lá. Comércio, produção de sorvetes, venda de produtos alimentícios e congelados. Claro, sorvete é congelado, não há dúvida disso, ou gelado. Mas, por isso que eu disse, as coisas vão se encaixando. Quando eu falo em aspectos fiscais, às vezes, o objeto social da empresa, que era só vender sorvetes, para efeito fiscal, ele, às vezes, é muito mais amplo. Por quê? Porque, às vezes, o sujeito lá na empresa não vai vender só sorvetes, ele pode vender outros produtos com ele relacionados. Então, o objeto da empresa é qual é a atividade essencial da minha empresa. Por favor, não confundam quando olharem no CNPJ da empresa, ou da sociedade, mas, neste caso, da empresa, quando olharem no CNPJ e verificarem a numeração, que é a inscrição fiscal, a classificação fiscal da empresa, e aí você vê uma série de atividades para questão fiscal. Para mim, o que interessa, do ponto de vista empresarial, é olhar a declaração da firma individual e verificar qual é o objeto central do meu objeto social. Perfeito? E a sede da empresa, ela é evidente e óbvia, é onde a empresa estará instalada para exercer as suas atividades empresariais. Pois bem, mas, ainda na inscrição, qual é a importância da inscrição? Eu já disse, mas ela tem mais algumas. Por quê? Porque a minha inscrição, e aqui nós temos que, guardadas as proporções, dizer a vocês, para que os alunos entendam qual é o alcance dessa inscrição. Quando eu faço a inscrição, toda vez que ocorrer alguma alteração substancial, a sede, por exemplo, eu ampliar meu objeto social, eu mudar o meu capital social, eu vou ter que fazer averbações, eu vou fazer anotações na minha ficha. Perfeito? Professor, não estou entendendo. Eu não compreendi. O que são essas averbações? Que ficha é essa? Ué, eu acabei de falar exatamente sobre a inscrição. Ora, se eu fiz a declaração na forma do artigo, declarei meu nome, disse qual é o objeto social da minha empresa, disse a sede, apontei o valor, eu fiz o registro. Passei a fazer, passei a praticar as minhas atividades empresariais. Muito bem, muito bem, ótimo. Mas, passado um certo tempo, eu resolvo fazer uma alteração. Ora, a sede já não me comporta. Esta sede aqui já não é o ideal para mim. Então, o que eu faço? Vou alterar. Ora, se vou alterar, também devo fazê-lo à margem do registro, à margem da minha inscrição. Essa expressão, à margem, por favor, não quer dizer literalmente à margem, ao lado. Na verdade, ela quer dizer que eu vou fazer o lançamento na minha ficha de inscrição. Eu vou fazer, vou anotar aqui no dia, por exemplo, no dia de hoje, dia X do ano tal, eu fiz uma alteração, mudei a sede da rua tal para a rua Y. É isso que é importante. A inscrição, eu olhando a inscrição, eu vou observar, desde o momento da constituição da minha empresa, com todas as alterações que vão ocorrer ao longo do tempo em que ela permanecer ativa. Então, na verdade, quando eu falo da minha inscrição, dos meus registros nos órgãos competentes da minha empresa, eu sei que quem for consultar, portanto, efeito em relação a terceiros, será que aquela empresa é regular? Eu vou dar uma olhada. Vou olhar, vou tirar uma ficha de breve relato e vou verificar. Ah, a empresa foi constituída em tal época, em tal data, o empresário é fulano de tal, qualificação tal, sede tal, objeto tal, capital tal, e em determinado momento, começou a ter algumas alterações de sede, de objeto, de capital, perfeito? Isto é fundamental para que os senhores entendam por que o artigo, 968 do Código Civil, ele tem este rol extenso, e especialmente, eu chamo a atenção dos telespectadores, para o parágrafo 4º do artigo 968. E vejam, este artigo 968, ele é muito claro também, porque ele diz, ó, o processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual, ou seja, aqui eu poderia, só nessas quatro condutas, registro, baixa, anotação, alteração, poder concentrar todo o meu pensamento no sentido do que significa, efetivamente, a inscrição e os seus efeitos. Ou seja, eu não gosto de falar assim, às vezes, de maneira muito simples, mas eu olhando aquela, a minha inscrição, eu vou ter a exata noção de quem é o empresário, quem é a sua empresa, quais as atividades da sua empresa. É isso que me importa neste momento, quando falo da inscrição da empresa. Muito bem, continuando, quando eu falo no artigo agora 969, vejam que o artigo 969, ele diz, o empresário que institui sucursal filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Olha, estes primeiros artigos do Código Civil, eles são de uma clareza, assim, franciscana. Por quê? Você lê e compreende claramente, sem muitas digressões, o que significa. Ora, eu tenho uma empresa. Muito bem. Resolvi que vou abrir uma filial. Olha que coisa interessante. Poxa, a professora não sabia. Eu pensei que filial só pudesse ser aplicada à sociedade. Não. Por isso que eu disse no início da aula de hoje. Eu disse, atenção, por favor. Olha, esta parte que nós estamos estudando é empresário que não se confunde com sociedade. Portanto, o empresário, muito mais amplo do que um comerciante. Portanto, ele pode, sim, abrir uma filial. E a discussão aqui é, mas se ele abrir uma filial, bom, ele está em São Paulo, sede da empresa, São Paulo. Veja como as coisas se encaixam, né? No artigo antecedente, nós estudamos a inscrição, especialmente no índice ISO 4 do 968, que diz, o local, sede da empresa. Pois bem, eu fiz a inscrição em São Paulo, São Paulo capital. Resolvi que vou abrir uma filial em Curitiba, Estado do Paraná. Pois bem, como é que vai ficar, então, isso? Não entendi, professor. Veja, então, como é que eu faço com a minha inscrição feita em São Paulo? Eu vou poder, então, como é que eu vou fazer para começar a funcionar? Como é que eu vou passar a fazer, ou melhor, o que eu vou ter que fazer para exercer as minhas atividades em Curitiba, Paraná? Bom, a minha inscrição, ela é de São Paulo. Portanto, para eu ir para um outro local, fora da série da minha inscrição, obviamente, eu tenho que fazer um registro com a anotação de que se trata de uma sucursal ou filial. Então, veja, qualquer alteração na estrutura da minha empresa, eu tenho que, necessariamente, fazer uma inscrição também no outro local para onde eu estou constituindo uma filial. E aqui, há uma relação muito grande e importante com outros ramos do direito para nós, às vezes, pegarmos desta conduta, deste procedimento, desta tipificação legal, para nós entendermos melhor. Quando a CLT, por exemplo, ela fala, no seu artigo 448, que nenhuma alteração na estrutura jurídica da empresa vai alterar os direitos, vai prejudicar os direitos dos trabalhadores, ora, vejam como é importante eu pegar de um artigo, mas, aparentemente, nada a ver, sim, tem sim. Porque qualquer alteração, olha, no sentido contrário, qualquer alteração que eu faço na empresa, eu tenho que, necessária e obrigatoriamente, lançar a inscrição no órgão correspondente. Perfeito? Então, vejam, não há dúvida em relação a isso. Não há dúvida de que eu, necessária e obrigatoriamente, devo ter a minha inscrição, o espelho mais fiel possível de como a minha empresa, desde a sua Constituição, desde o seu início, durante o seu funcionamento, até o encerramento de suas atividades. Então, quando eu falo que eu vou ter que inscrever em outro estado, em outro local, é porque, óbvio, é uma questão de jurisdição. As questões relativas a comércio, no que diz respeito à atividade empresarial, não estou falando fiscal, eu estou falando empresarial, eu não tenho jurisdição nacional. Por exemplo, a minha empresa registrada em São Paulo, ela não pode sofrer nenhuma notificação, nenhuma admoestação de órgãos comerciais de outros estados, a não ser que eu tenha, efetivamente, registros complementares e suplementares nesses locais. Vamos à terceira pergunta do dia. Qual é o significado do empresário rural? Quando você lê o artigo 966, ele está lá, empresário. E eu estou excluindo também o empresário rural. Por quê? Porque estabeleceu-se que eu tenho o empresário e tenho o empresário rural, e tenho aquelas pessoas que exercem atividades artísticas, científicas, etc. O empresário rural é aquele que exercerá as suas atividades essencialmente envolvendo pecuária, envolvendo a agricultura. Este é o empresário rural essencialmente. Perfeito? Então, por que isso? Porque não dá para eu fazer uma relação direta com o empresário, aspas, normal, o empresário geral, aquele que trata o 966. Na verdade, a lei quis dizer que o empresário rural terá um outro tratamento. Ele será diferenciado. Por quê? Porque a atividade dele é diferenciada. A atividade dele de empresário rural está diretamente associada àquelas atividades do campo. Para isso, inclusive, vocês podem analisar o estatuto da terra que trata exatamente e define exatamente quem é e quem não é, ou melhor, quem é que pode ser classificado como empresário rural. Ok? Então, vamos prosseguir. Depois que nós discutimos a questão do 968, resta, nesta parte final desta aula, duas coisas. A primeira diz respeito ao 970. Olha só. O artigo 970 diz A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos decorrentes. Veja. Isto até está no senso comum. Porque ao empresário rural e ao empresário e ao microempresário, nós estamos aí vendo de maneira muito clara o seguinte. Todo dia a gente vai acompanhando na televisão, vai acompanhando em jornais. Tem até ministério específico para a microempresa. Por quê? Porque a microempresa é aquela em que eu tenho, efetivamente, o sujeito empresário, e pelo nome micro, porque ele é pequeno, ele é exercendo atividades muito restritas, ele, na verdade, constitui a grande massa de empresários no Brasil. Aponta até ele ter no ministério. Então, vejam só. O tratamento diferenciado aqui é um tratamento diferenciado do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário, do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista trabalhista. É este tratamento diferenciado a que eu me refiro. Eu me refiro, e eu especificamente não, mas ao código, é o código que se refere especificamente a esse tratamento diferenciado. Por quê? Porque é necessário que eu dê a esses empresários um tratamento melhor, que ele facilite o comércio, que lhe facilite a atividade empresarial. Então, você vai ver que o microempresário, ele tem, por exemplo, ele tem uma melhor concentração de tributos, ele tem uma simplificação tributária. Por quê? Porque parte-se do princípio de que uma pessoa mais simples, que tenha uma empresa do âmbito doméstico, ela efetivamente precisa ter uma simplificação da prática de atos empresariais, porque senão fica complicado. Ela tem que fazer recolhimentos em folha amarela, em folha azul, dez impostos diferentes. Então, eu preciso dar a ela um tratamento diferenciado, porque ela é diferente, ela é mais simples, ela é mais singela no seu desenvolvimento empresarial. E da mesma forma, por que não dizer, se eu falo da microempresa como a simplificação absoluta da atividade empresarial, também, com muito mais razão, eu também tenho ao empresário rural. Por quê? Porque o empresário rural, muitas vezes, e veja, nós não estamos falando dos grandes empreendimentos rurais, nós estamos falando dos empreendedores rurais, dos empresários rurais, dos pequenos e médios empresários, que necessitam de simplificação, que necessitam de um tratamento diferenciado, para que a sua atividade, aliada, muitas vezes, a uma simplicidade de pensamento, de formação educacional, etc., torne possível e melhor a sua atividade empresarial. Então, vejam, na leitura que nós fizemos hoje, dos artigos que vão do 966 até o artigo 971, estou diferenciando, porque o código assim o quis e o fez corretamente, do que é empresário, daquele que é sócio integrante de uma sociedade. Também observei, nessa leitura de hoje, de que eu tenho como regra essencial que toda a atividade, que a atividade de empresário é aquela exercida de maneira profissional. Também verificamos, na aula de hoje, de que, tratando-se de inscrição, eu tenho que o empresário deve, necessário, obrigatoriamente, fazer a sua inscrição nos órgãos competentes. Também eu preciso enfeixar no meu raciocínio de hoje, de que aqueles que exercem atividades intelectuais, científicas e artísticas, não podem serem classificados como empresários. Temos também, no artigo 971, está lá dizendo que o microempreendedor e o empresário rural terão um tratamento diferenciado. Então, hoje, na primeira aula de direito empresarial, com os conceitos mais importantes do que vem a ser empresário, do que vem a ser o registro da empresa, do que vem a ser o tratamento diferenciado e inaplicável para alguns tipos de atividades humanas, mostra que o direito empresarial hoje, ele é importantíssimo para a sociedade. Tanto assim, que recebeu um capítulo e já não era sem tempo, dentro do Código Civil, para tratar exclusivamente da atividade empresarial. Então, muito obrigado por vocês terem assistido a aula de hoje e convido a assistir a aula número 2 envolvendo direito empresarial. Obrigado. Se você tiver dúvidas sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. e-mail.stf.jus.br.